Música E aí Alexandrina, vamos pra feira? Vamos pra feira! Eita, levantamos cedo Levantamos cedo, agora é um... Agora não é nem seis horas Não é nem seis horas ainda, ó gente A gente já tá, ó, indo pra feira Você vai comprar na feira, Alexandrina? Ah, vou comprar algumas coisas assim Um chinelo pro Valdemiro E um licuri Licuri! Licuri! E um turbante E um turbante! E ver se acha um vestido Ah é, vamos ver se acha vestido, né? Um vestido, é Legal! Então, um dos motivos que a gente veio aqui pra Nova Sônia É por causa dessa feira Que você me falou que tinha de tudo De tudo, tem de tudo Eu quero ver se tem mesmo É, se faltou alguma coisa foi por causa do... Do São João Do São João Quero ver se vai encontrar pereá, se vai encontrar teiu Mas é que também, se não encontrar, porque ele não tá podendo matar mais, né? Ah, mas foi o que eu falei pra você, né? Não, mas até quando... a última vez que eu vi tinha bastante De condorna Vamos ver se tem, então É Tinha um monte de pátano Tá longe ainda ou não? Tá longe Olha os restos da fogueira de São João aí Olha aqui o resto Que ontem tinha muita, né? Aí, encontramos alguém que vai indo pra feira Que vai vender beiju É você que prepara mesmo? Não, a minha esposa A sua esposa vai preparar? Ela já tá lá? Não, ela vem chegando aqui atrás Ah, ela vem ali atrás Ah, ela vem quanto carrinho ali? É Vocês vêm de onde? Ali do lado do assunto E aí, precisa pagar pra vender lá alguma coisa? Não precisa, não? Não precisa Precisa dar um... Quanto que eles cobram por mês, seu? Por feira, quatro reais Quatro reais por feira? Tá bom Falou Boas vendas aí É pra cá? É pra cá Bom dia Bom dia Vai vender beiju? Beiju, viciado Legal Quem sabe a gente encontra vocês lá depois Vinho Tchau 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 Aí, o pessoal ainda tá montando a feira, gente É, ainda tá montando Olha lá a corda de pindoba Olha só De pindoba Olha, já acabamos de chegar Alexandrina já que tá conhecendo as coisas Vai, olha Vai explicando pra nós Olha aqui o chapéu Isso aí é corda do que, Alexandrina? De pindoba Corda de pindoba É E você fazia isso? Eu fazia? O meu pai fazia Olha aqui, ó O pai que fazia? O meu pai fazia A gente tecia essa primeira parte aqui Moço, pode estar mostrando Olha, a gente... É... eu fazia essa primeira parte aqui, tá vendo essa cordinha aqui bem fininha? Aí depois o meu pai vinha e terminava o resto E pra que vocês usavam essa corda? Pra amarrar rede, pra amarrar porro, pra amarrar tudo Isso é de pindoba? É pindoba, é Legal Eu falei pra você aí, Quintinda Quer ver quanto que é? Moço! Quanto que custa uma corda dessa? Dois reais Olha aí, tá vendo? Dois reais Dois reais É muito barato E o Bocapio é esse aqui, Alexandre? O Bocapio é esse daqui Esse daqui? É Aí, gente, isso aqui, essas sacolas, eles chamam de Bocapio Ó aqui, ó Tá vendo? Bocapio Ai, moço E ele é feito de o que? Ela tem de pindoba também, ó Tudo pindoba? É, a minha mãe fazia trança e ela vendia essa trança Aham A gente pode comprar um desse Pra carregar as coisas? É E como que a gente carrega pra casa depois disso? Depois dobra e põe dentro da mala É Então depois a gente pega aqui? Depois a gente pega aqui Vamos lá, olha essa Urupemba Tá vendo? Como é que você chama isso? Tem que falar olhando pra câmera Urupemba Urupemba É, Urupemba Urupemba É Mas hoje Você usa pra quê? Era pra abiatar feijão Ah Pra abiatar feijão Legal Entendeu? Aqui, ó Ó E é muito bem feita Oi Vamos comer muito bem feita Muito bem feita a Urupemba Vamos andar? Vamos andar Agora vamos ver o que a gente tem É aqui da frente Vamos ver pra que lado? A adolescente ainda tá perdida aqui na feira Que tem muito lugar pra ela ir Aí é coisa nova Aí é coisa nova Então vamos pra cá Tem que fazer pra coisa de comida Coisa de plástico não serve Ó Opa, bom dia Opa, bom dia Bom dia E o requeijão verdadeiro É requeijão Isso é o requeijão? Esse é requeijão Não é que nem lá Quer experimentar o requeijão? Esse aqui que você fazia na dona senhora? Esse que a gente fazia na dona senhora Coisa boa Tá vendo? Muito bom mesmo Ele ficava durinho assim? Durinho Quer experimentar o requeijão? Ah, eu quero Ela quer Vamos lá A gente leva um pedaço Eu não posso nem comer muito Porque outro dia eu comi A última Ó, esse daqui ó Quem que faz esse requeijão, moço? Esse aqui que vem de Sergipe Ah, é de Sergipe? É Mas antigamente fazia aqui, gente? É, fazia Não fazia aqui antigamente? Mas em Pumbau tem fábrica em Pumbau Em Pumbau ainda tem? E aqui ó Desse esmentar também Eu lembro que o Não precisa dar mais não A gente tinha desnatadeira Aqui o Zé Moreira tinha desnatadeira É, o Zé Moreira tinha É E eu levava o leite lá Entendeu? Foi ele que me criou o Zé Moreira É, não tem nenhum filho dele aqui É, a gente Ó Esse é o requeijão, gente Olha que bonito Que o São Paulo não tem Você não acha lá, né? Não Não tem mesmo Não tem E essa manteiga, moço? Essa é a verdade De Sergipe também? É, de Sergipe Sergipe E a manteiga Olha que amarela aquela é Essa Sergipe, sabe? É, olha lá Ah, esse aqui o São Paulo é em outros potinhos, né? Outro Mas como é que ela fica tão amarela assim? Ah, é um creme bem gelado É É E ela é muito bem batida O que o senhor vende mais aqui? O que tem aqui? Olha Outras variedades Quebra-queixos, raspaduras Ah, é? Mas tudo de coco? É, aqui é tudo de coco Aqui é coco-pura e coco com amendoim E o outro é a goiabada É E o outro é a rapadura É E esse aí é? Aqui é coco com goiaba Com goiaba? É Olha, nunca vi coco com goiaba Iguaria vinha mesmo Mas o senhor não faz nada Só vende, só? Não, eu faço, fabrico Ah, elas Esse aqui é o que fabrico Esse Esse Ah Os de leite só Não De leite Tudo compra Legal Como que é o nome seu? Jó Jó O senhor nasceu antes, seu Jó? Olindina Olindina Legal Naturalizado de Olindina E o senhor faz sempre a feira aqui? Aqui tem 28 anos que eu trabalho na feira 28, capaz de você ter visto ele já aqui, né, Alexandrino? Não, porque eu tenho... Sou da Moreira ou não lembro? Sou da Moreira ou não lembro? Eu lembro, é Então, ele que me criou Aí depois eu fui embora pra São Paulo Tá bom? Depois a gente aparece aqui Obrigado, moço Vamos ficar molhando aí, irmão Olha quanta coisa, Alexandrino Olha só quanta coisa que tem nessa feira Elas vão ficar perdidas aqui, viu? Uhum Olha, tem vários, vários, vários Eu queria ver alguma fruta que a gente não conhece Fruta que a gente não conhece? É Que não tem lá em São Paulo Só mangaba que lá não tem Mangaba, quando você achar mangaba me fala Quando eu achar mangaba eu lhe falo Fala porque eu não conheço mangaba não Tá bom Eu vou ver se eu acho Olha, vende flor ali É Mangaba, mangaba Olha, e já tá essa zoeira nessa hora da manhã, hein É Vamos ver aquela Tem uma mulher vendendo um negócio ali Vamos lá ver o que quer Aonde? Aqui atrás, ó Ali, ó Tá vendo? Aquele carrinho ali Vou perguntar pra ela Aqui Na sua frente, aqui Na sua frente, Alexandrino Aqui, ó Aqui, ó É Aqui é o que? É Aqui é o meu mestre Aqui é arroz doce Arroz doce e mugunzar É arroz doce e mugunzar Ela tá vendendo arroz doce e mugunzar É Quer comer, Alexandrino? Eu quero Tá quente, mas eu quero Tem Tem de 1,50 e de 2,50 Você tem trocado aí? Eu tenho Você quer? Não, eu não posso comer, eu tô trabalhando Ah, tá bom Então eu como por você Esse aqui é o mugunzar? Não, esse é milho Não É milho verde Milho verde? É O mingau de milho verde? É milho verde Ah, se a senhora quiser, eu não tô bem ainda não Ela bota outro pra mim Ah, é? Mingau de milho verde Vai ter que pagar ainda É, eu vou pagar Deixa ela pagar primeiro, é Senão depois fica ruim Pode dar ela De quanto? De que? 1,50 Ela colocou agora pra mim Coloca o meu, viu? Obrigado, viu moça? Obrigado, bom dia Cuidado, Alicina Cuidado Uma pessoa atrás de você Ah, tá Vamos lá Ó, gente Esse é o mingau de milho Você nunca me falou desse mingau, Alexandre Eu nem lembrar mais É tanta coisa É tanta coisa Esse é o mingau de milho, viu, gente Ó, eu vou comer Daqui de Nova Sol Isso aí deve parecer uma canjica Não muito apurada, né? Mas é muito gostoso Tá gostoso? Tá uma delícia Vem, pessoal de São Paulo Comem a mingau, mas eu Eu quero cimentar o golinho disso aí depois Oi Eu como do copo mesmo, pode ser? Vamos ver Hum, é gostoso porque é salgado e doce Parece, sabe o que? Parece uma pamonha Uma pamonha mole Mole, é isso mesmo, é Legal Agora vocês esperem eu comer Porque senão Espero, você comer andando não vai dar certo Não Bom dia Corre Vou comer Que delícia Gente, essa feira a gente vai ficar perdido aqui, viu Vai Olha quanta coisa Vamos andando Vamos andando Vamos andando Vamos andando Vamos andando Vamos descer aqui Vamos lá Depois a gente desce pra cá ou quer ir logo? Tá bom Mas vamos andando Mas vamos ver se a gente não é Vamos ver Vamos ver Vamos ver Icatu Icatu? É É O que vocês trazem aí pra vender? Verdura Mas alguma coisa vocês plantam ou é tudo comprado? Só o aipim Só o aipim que vocês plantam? Natural aí o aipim, viu Colheram hoje de manhã? Oi, de madrugada Escuta, como que chama essa cesta aqui, ó Peneira Isso aqui chama peneira? É É É feita do que? Cipó Cipó Cês sabem fazer, não? Não Não, cês compram Que hora que cês chegam aqui? Uma hora da manhã Uma hora da manhã pra montar a barraca? Sim É de caminhão que cês vêm? É E essa feira vende bem, não? Vende, graças a Deus Graças a Deus Hoje nós não é se brincar, nós vendemos até umas barraca Olha aí, ó De ferro Ah, é? É, tchau e seu primo, mano Tá bom Aqui, ó Ei Oi Tirei o original Legal Ó, depois cê procura no YouTube Como? Chico Abelha Chico Abelha Cê vai lembrar? Ei, filma esse rapaz aqui que cê vem Que que tem aí, dê? Não, é o pai dele que cê vem Não Cê tá dormindo? Não, não posso Não, não É sacanagem Aqui, pô Pode botar aí o que tão mandando É É, aqui é meu irmão Meu primo Meu primo Ele aqui, ó É cabó em GDC Ele tá dormindo, coitado Cabó, já corra Escuta, de quem que é a barraca? Do meu tio É do seu tio E cês trabalham pra ele? É Posso perguntar como que ele paga vocês? Rapaz, aí Complicou? Complicou Então tá bom Então vou ficar sem saber quanto é Mas filma aquele novo, por favor Não, já filmei uma vez Não vou ficar filmando várias vezes Não, bota aqui Tá bom Vou filmar de novo Vai lá Acabou Cabó em GDC Acabou Como é que é o nome seu? O meu? É Ivanildo Ivanildo e você? Daniel Daniel Aqui é mais conhecido como Tchei O original Tá legal Tá legal Obrigado Acabou 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 E você tá sendo filmado Como é o nome do canal? Chico Abelha Chico Abelha Chico Abelha Se eu não tô chegando aqui não, tô entendendo, você não pode procurar Tchau pra vocês Mas já tá pronto hoje? Não, isso aqui só no mês de julho que eu vou levar pra São Paulo ainda Olha lá Mas espera Falou Vamos ver Vamos entrar aqui e depois a gente vai aparecer aqui Vamos lá Você é pra carregar coisa na feira, é? E você cobra quanto pra carregar? É pra onde? Não, eu tô querendo saber porque é só pra saber quanto que é, porque eu não vou carregar não Ah, depende da distância então Ah, legal Como é o seu nome? Alessandro Falou Alessandro, obrigado O nosso tá com a laranja 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 Isso aqui é a cambuí, né? Olha, mangaba e cambuí aqui, ó Essa aqui é a mangaba Essa aqui é a mangaba É, essa aqui é a mangaba E aqui é o cambuí Olha que lindo Que delícia, que coisa Muito bonito O cambuí pode comer assim? Pode Mas é que agora eu tô tomando canjica, depois a gente vem comprar Viu É, porque agora... Essas frutas a senhora que colhe na sua casa ou não? Não, no tabuleiro No tabuleiro, no lugar que chama tabuleiro aqui É, mas o que é tabuleiro? É um lugar, é uma cidade? Ah, é um lugar É um povoado que chama tabuleiro Ah, um povoado É um mato que só Jesus livra nós É, é mesmo, ó É uma mata Eu sei, mas é seu? A senhora vai no mato pegar? Ah, não A senhora compra de alguém? Ah, tá certo Como é seu nome? Meu nome é Jeruza Jeruza? Legal Olha a mangaba, tá vendo que eu falei pra você? Tô vendo Ah, duas diferentes, ó A mangaba e o cambuí Legal Muito obrigado, dona Jeruza Olha os temperos, Alexandrina, olha quanto É Olha aqui, mais mangaba Esse é a mangaba Ah, esse é murici? Esse é murici? É cambuí Ah, cambuí Cambuí E esse tá mais escuro, né? É Tem do vermelho e esse é mais escuro Ah, tem duas qualidades Ah, tá certo E aqui é a mangaba Olha quanta mangaba Que pena que eu não posso levar E esse camarão é salgado também? Tem que? Esse é salgado Não, não dá pra nós levar isso Não dá pra levar amanhã Mas vai de avião Não tem como Não, amanhã pra salgado Ah, você quer levar isso pra salgada? É, a mangaba É, então você leva Se arrumar um tapoel De papel, né? Tapoel Ah, tapoel Ah, pra não amassar, né? Ah, pra não amassar Aí sim Tá Vai até pra São Paulo Assim que lhe Aí vai É Bom, você que sabe, Alexandrina A mangaba Obrigado Olha Essa feira é grande Essa vassoura, ó Ah, é a vassoura Essa vassoura é de Pindoba? É, é do talo da Pindoba Que tira pra fazer Você sabe fazer essa vassoura? Eu não Não É que você sabe fazer muito Eu juntava os talos Alguém fazer A minha hora de amarra A minha mãe fazer Tua mãe amarrava, né? É, a minha mãe amarrava Olha a mandioca daqui É diferente, ó Era diferente mesmo É Olha a terra que é escura, né? Da terra também Pode ser Porque aqui não chama mandioca Aqui é mãe pinta É, é por isso que é diferente É outro nome Ok, até lá Vim Ó o machixe Vamos Ó o machixe Machixe Esse aqui é o machixe, gente Que a Alexandrina descobriu ontem Que pode comer cru, né? Finalmente Precisa vir um paulista Falar pra ela Que pode comer cru Pode comer cru Gente, dá pra se perder Nessa feira mesmo Eu já nem sei onde eu tô mais Não, a gente tá indo pra cá Você vai até cá Ó o açougue ali, ó Ó lá o açougue Vamos lá Vamos lá ver Vamos lá Bom dia Bom dia Vamos lá ver Vamos lá Olha lá Ó que cheiro bom que tem aqui De pimenta do reino É o sempero, né? É o sempero que tá cheirando Bom dia Você que vai me falar Que as carnes aqui Olha aqui Aqui ainda é pendurado, ó Bom dia Oi, bom dia Pode filmar aqui um pouquinho? Pode Ó, aqui é Mocotó Esse é Mocotó? Mas peraí Isso aí é de boi? É, né? É de boi, é É, eles em acóstico Entendeu? Aqui é Você não sabe o resto do nome das carnes? Não, o resto eu não sei Ó, moço A gente veio lá de São Paulo A gente tá filmando aqui O senhor pode falar o pedaço das carnes? Como é que chama? Aqui é a senha Aqui é a senha? Sim É Aqui é a chã de flora Chã de flora Aqui é o patinho Patinho Olha, aqui é com os machados Os machados, ó Aqui é a maminha Maminha, ele tá falando ali Maminha Esperar ele parar de fazer barulho Aí eu vou continuar perguntando A minha chã de dentro Carimoro Carimoro Ai, que pena Aquela ali é a chã de dentro É É a maminha Como é que é o seu nome? Carlos Ferro Seu Carlos O senhor mora aqui em Nova Soria ou não? Não, é em Olindina O senhor vende Olindina pra vender a carne aqui? É E só abre hoje, no dia do mercado? No dia da feira? Ah, é? Que legal E esse boi, ele foi morto agora recente, é isso? Nunca foi congelado? Não, foi congelado Ah, essa carne é congelada Ah, eu pensei que aqui vendia carne só fresca Não Não Vendia, mas fecharam o matadouro só vendo congelada Ah, fecharam o matadouro, tá certo Nossa, mas tá que bonita, viu? E o senhor Carlos, normalmente o senhor vende toda a carne que o senhor traz? Não Toda Toda Acho que 30 anos 30 anos Tá acostumado já, hein? Sim Legal Se a gente tivesse aonde cozinhar aqui, a gente ia comprar Mas é porque a gente não tem Não, nós estamos de passagem A gente estamos de passagem Legal E os filhos seus fazem o que, seu Carlos? Os filhos seus trabalham com o que? O meu filho? É Um trabalha aí no Rio de Janeiro no mercado e outro estuda pouco da hora Nenhum seguiu o açougueiro? Não Não quis ser açougueiro, não Legal Seu Carlos, muito obrigado, viu? Ah, e o senhor já trabalhou no matadouro, curiosidade Já, já Ah, de primeiro você trabalhava no matadouro? Eu lembrei, né? Como matava lá no matadouro Mas fechou Ah, fechou Aí agora mata tudo em Iambuco Na cidade Ah, tá certo E aí tem que congelar a carne Não pode vender carne fresca mais, será? Matar daqui não Não pode Às vezes eles matam aí na roça, escondido Ah, escondido, mas a lei não deixa mais Tá certo Bom, muito obrigado, boas vendas, viu? Nossa, vem de peixe também Vem de peixe, assim, ó É salgado? É, salgado É salgado É Todos são salgados? É, mas tem fresco Mas daqui a pouco tem fresco Daqui a pouco chega fresco Mas esse fresco é gostoso Assim é muito gostoso A gente comprava muito Isso É, é que eu não sou daqui Não tô morando mais aqui Mas eu já comprei muito peixe assim É uma delícia É bom Olha, retalhadinho assim, ó Moça, esse peixe vem de onde? É que dá vontade de comprar Mas é que a gente não tem... Juazeiro, aqui na Bahia mesmo Ah, vem de juazeiro Ah, vem de juazeiro Aham Olha Olha, chefe, que delícia E olha que variedade de peixe que tem É, mas aqui, se a gente tivesse Como cozinhar, né? Como cozinhar, a gente comprava Mas até com o trem Vamos cozinhar aqui É A gente não mora mais aqui Você quer ir lá mais rio a todos? Não, não precisa Já vimos, né? Ah, então vamos Então vamos ter fresco Obrigado, mano Valeu, meu branco Vamos lá Vamos por aqui? Vamos voltar? Vamos por aqui Já comeu mingada? Já estou procurando um lugar de pôr o copo Ai, difícil aqui achar um lixo, né? Não, não é difícil Você vai descer por aqui? Sei lá O que é que é isso? Graviola Graviola, isso Você não lembra que era graviola, Janine? Eu não Mas tinha esse aqui na sua época Mas esse aqui vai marcar o top Eu não lembro Eu conheço pinha Agora graviola, não Elas são parecidas, né? É Mas isso aí, come assim, pura Faz 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 Eu já comi isso ali Pura? É Não vou comer não Vamos negociar aqui Olha Cambuí também, né? É, Cambuí A senhora traz leite da roça pra vender? Trago É? É Olha que legal Leite de mangaba Ah, esse é leite de mangaba Como é isso? A senhora bate a mangaba? A gente corta o pau E bota num vaso a água dentro E deixa pingar o leite dela dentro d'água Ah, é o leite do pau É, da mangaba Isso aí, se você tiver alguma, quebrar uma perna, qualquer coisa, cola É Esse leite de mangaba? Eu falei você Se você tiver qualquer fratura de braço, cola e cola Aham Aham Ah, que legal Olha, já veio o moço falar como é que usa Eu ia perguntar pra senhora Viu, eu falei pra você Isso aí pra colar, colar, é, quebradura? É E você, pequeno, ninguém tem que ter essa de leite de ceiro É pancada Pancada? Que legal É seu filho? É neto É neto Ah, é neto Porque a mãe tá pra São Paulo trabalhando, ficou mais eu Como é que é o seu nome? Meu nome? É, é Jussi Jussi, legal Jussi, eu ia te perguntar, o leite de mangaba serve pra alguma outra coisa ou não? Pra gastrite Ah, pra gastrite também? Pra gastrite, dor no estômago Dor no estômago, olha que interessante É, muito bom ele Você sabia disso, Alexandrina? Eu sabia que servia pra colar a... Pra colar osso Pra colar osso Aham Mas pra gastrite não Pra gastrite Olha Eu sabia que servia pra isso Olha aqui, leite de mangaba Leite de mangaba, menina Tá parecendo leite de vaca Oi Ô, dona Jussi, mas então É algumas gotinhas que a senhora coloca dentro ali Pra ele ficar assim, branco? Branco É, por que que ele fica branco? É, a gente corta e bota água no vaso, aí ele pinga Aí a gente vai cortando nos pés de pó e ele vai pingando o leite Aí ele vai ficando branquinho dentro d'água Tá, mas sim Se botar sem água, ele cola, vira uma bola Ah, tá, mas quanto de água que tem aí? Quanto de... É A gente bota um litro, dois litros, depende, né? Aí vai engrossando ele O tanto de litro que a gente tirar ali que tiver bem grosso A gente prepara em casa com mais água Pra dar um quatro, cinco litros Entendi E não pode deixar muito forte Por quê? Nem forte, nem fraco Nem forte, nem fraco É Tá certo Você tem celular? Eu tenho? É Não, senhora, não tenho não Por que? Só perguntando Não, porque daí podia ela ir assistir depois Ah, não, a internet Porque vai passar na internet e a senhora vai aparecer lá É Só ela ali tem, é minha vizinha, mas eu não tenho não o celular Olha lá, ela tem É Mas vai passar daqui um... Daqui um mês, mais ou menos Daqui um mês vai passar Pode filmar você? Não Pode filmar? Legal Olha lá, ela tá vendendo aqui andu, olha aqui Andu Isso andu? É, não é moça Nossa, mas que andu criado lá em São Paulo Andu não fica desse tamanho, não Não fica Ele é menorzinho Olha, ela tá vendendo mangaba e cambuí Cambuí É Como é seu nome? Adriana Ô, Adriana, não, é só pra justo poder assistir Se tem internet no seu celular Mostra pra ela depois O canal do Chico Abelha, a feira de Nova Sori Tá Daqui uns 10 dias, mais ou menos, a gente vai colocar o vídeo, tá bom? Legal Legal Obrigado De nada Vamos lá Vamos lá? Vamos andar pra lá? Vamos Tchau, Jussi Tchau Obrigado De nada Aqui tem mais queijo Tem Aqui tem mais queijo Vamos lá Alexandrinha, eu acho que não tem mais aqueles bichos que você falou Não, mas tem outra feira, filho É? Tem mais pra lá Olha aí Vamos ver A gente não desceu nem a metade É, aqui acabou, né? Aqui acabou? É, não tô vendo mais barraca lá Não, começou agora Ah, não, é o fim da feira A gente tá falando O fim da feira é a última barraca que ela lá É, as últimas É Pô, sabe o que a gente tava procurando? Ela me falou que tinha Vou passar na TV agora Vai Como que é seu nome? Pedro Seu Pedro A gente é lá de São Paulo e ela me falou que ela é daqui, né? Ela me falou que aqui nessa feira vendia TIU Vendia pré-á Ainda vende isso aí? Vende? Aonde que é a feira? Aonde que é essa parte? Você pode ir no lugar que você tava naquela hora Isso aconteceu lá Lá filmando ali Sei, lá pra aquele lado É pra baixo Lá pra baixo um pouco É Tá bom Ah, tá bom Lá tem tudo lá, sempre já tem Ah, tá bom Tem U, Rulinha É isso É isso Você acha que eles vão deixar a gente filmar isso? Não E agora? Agora é uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta É, tem que chegar e perguntar primeiro pra eles Vai perguntar, ver se dá pra filmar É Eu acho que eles não vão deixar não É por causa do que não? É por causa do Ibama É por causa do Ibama Eles não vão deixar não O seu Pedro, o senhor vende o que aqui? Aí, tomate, batatinha, melhora Tem que ter um tempero ali também Tem que ter um tempero ali também Alguma coisa é sua, plantada, senhor? Só o tomate O tomate ou planta? O senhor consegue plantar tomate sem agrotóxico, não? Não A gente não bota muito Faz a nossa parte É Porque pro lado do sol aqui eles botam muito Mas aliás aqui não Aqui é mais pouco O senhor é pequeno produtor, de sério? Pequeno produtor É Dá pra controlar melhor, né? Não, ó Por que que o senhor não planta aquele pequenininho? Acho que é o cereja, né? É o cereja, tem o cereja Tem o caqui Aquele lá diz que não precisa botar veneno Não, aquele não Tem o caqui, tem o cereja Tem o cajá, né? O legítimo Tomate cajá? É o cajá Aí você não conhece? É o cajá, eu nunca vi não É o cajázinho ali Ah, é aquele lá É esse aqui? É esse Tomate cajá Ah lá, eu acho que a gente chama esse aí de tomate italiano lá em São Paulo É porque ele tem, em cada um lugar ele tem um... Cada um nome diferente, né? É Aqui chama-se o tomate cajá legítimo Tá certo Você sabe por que que eu falei? Porque esse tomate pequenininho, cereja, em São Paulo, ele custa mais que o dobro do outro Com certeza Aí o senhor pode, sem ter que usar a água tóxica, o senhor ganha mais, né? É, é verdade Porque não tem nem que gastar dinheiro com veneno Com certeza Legal O senhor, Pedro, o senhor vai na internet? Hein? O senhor vai na internet ou não vai? Não, porque vai sair esse vídeo na internet, se o senhor quiser assistir Procure na feira de Nova Suri Pronto Tá bom? Tá bem? Obrigado Tchau Bom dia pro senhor Obrigado, Zalento Vamos ver aqui, bate na barraca aí Pera aí Não é na Record não Eu passei o dia lá na Tarlane Tucano, numa cidade, e aí o carro foi me entrevistar É Aí eu dei entrevista aí, pra passar na bandeira antes É Não, mas o nosso não é televisão não, o nosso é na internet Eu dei uma Dá uma pesquisada, os mais novos sabem onde é É Feira de Nova Suri Falou, muito obrigado Pode jogar na internet Daqui uns 15 dias É, né? Tá bom? Pode jogar Obrigado Debolhando feijão, Jússi? É, meu irmão Feijão é seu, não? É Seu nome é como? Eu esqueci Chico Abelha É Chico Abelha, né? Chico Abelha Chico Abelha É, Chico Abelha Não De Beto eu tô longe, eu sou abelha mesmo Ah, você lembra de abelha aí dentro? Lembra de picadinha, de picadura de abelha Aí ele vai ser pra lembrar Falou Tchau, tchau Tchau Vamos descer daqui É legal que o povo quer ser entrevistado, né, Alexandrinha? Aham Opa Tchau, obrigado Ai, que choveu, hein Vamos lá Isso aqui só vai piorar, né, Alexandrinha? É, agora a gente vai descer lá na parte de baixo Vamos lá na parte dos bichos, lá não pode chegar filmando lá, sendo capaz de ficar bravo É, não pode Primeiro tem que conversar Vamos primeiro levar um lero Um lero Você dá tempo Tudo bom? Um bicho Ai, eu vou saber agora? Você que tava aqui é de Nova Sol e que tiver saber Eu acho que é pra lá, Alexandrinha Pra cá, pra trás Pra lá A gente veio de lá A feira tá ficando movimentada Daqui a pouco não dá pra andar É Foi bom a gente ter vindo cedo, Alexandrinha Tá vendo? É, tá vendo? Eu que tirei você da cama Senão você ficava lá Por você você tava dormindo ainda Não, eu ia acordar cedo É, né Eu tava acordada já Eu acordei com o fora da manhã Tu tava acordada e acomodada Isso sim E acomodada, vamos ver Olha lá Olha aqui de novo Olha o mingau de novo Olha aqui de novo Era pra cá, ele falou Era pra cá Não, pra cá não é Aqui é as roupas Aqui é as roupas, não é a comida não Vamos ver Vamos ver se a gente acha É, tem uma roupa Vamos ver se a gente acha Ali tem mais, ó Vamos ver Vamos nas roupas lá? Vamos Ah, ali eu acho que deve ter o chinelo Que a gente quer Ali? Ali, ó Vamos lá ver se tem o chinelo do Valdomiro Olha, Alexandrinha Você lembrou do Valdomiro, hein? Eu lembrei O povo tá falando pra você Que você não tá nem lembrando mais dele Eu não tô lembrando Eu lembrei até de levar o chinelo pra ele É, por quê? Pra você dar uma chinelada nele Deve dar uma chinelada Tá bom Vamos lá Eu não esqueci, não Eu acho que nem vai ter mais isso aí Você vai ver Será? Ah, só vai ter sapato moderno aí, ó Ai, o outro Sabe onde é que vem aquele chinelo de couro com coisa de borracha, pneu? É de couro com aquele coisa de pneu? Eu vou te caminhar assim Tem que fazer Ah, não Não vai passar Ou nessa barraca Ou nessa aí Se usar junto É que eu não tô sem Ele tá montando ainda Só tem sapato moderno agora, né? É só plástico É É, gente, as coisas antigas vão acabando É, o gordo milho vai ficar sem descalço É, isso Ó, ele tem... é assim, ó É assim, só que é... Você sabe onde é que vem daquele chinelo de couro que tem com a borracha, o pneu? Não Não tem mais né Não Não vende mais daquilo? Vem de vez, mas não se sabe não. Da onde? Ali, olha. Vamos atrás. Está bem na loteira, está ali na frente do centro. Ah, tá. Obrigado, amor. Obrigado, amor. É, as coisas antigas estão acabando, Alexandre. Mas eu não vou acabar. Você não vai, tá. Não é loteira ou não é loteira? Você falou que sabia. Loterica, ali, ó. Loterica, ali, ó. Na esquina. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, de novo. Essa mulher vai ocupar, até, ó. Pra tal. Vem. Vem. Será que é aqui? Aí, Alexandrina. Ó o senhor ali, ó. Opa. Pois não. Bom dia. A gente está procurando aquela sandália que tem tira de pneu por cima? Você tem, não? Só tem de couro. De couro. Em cima é couro e embaixo é o pneu. É isso aí. Onde que tem? Ah, é o chaco aí. Ah, faz hora que eu estou procurando. Tem que ver o número. Que número é o seu? Não é meu, não. Acho que ele quer 40 e 41. Qualquer um dos dois serve. É. Eu vejo. Se servir pra mim, serve pro rodombino. Ah, tem que ser a pão de beijo. Moço, esse tipo de sandália é antigo? Moço, essa é a gama de couro logo ali. É pra homem. É, essa é pra criança. Olha, até pra criança. Ah, é desse jeito? É isso, Alexandrina? Não, mas eu vou levar assim. Não, mas não é isso que você queria. É. Era embaixo... Moço, sabe como que é? Ela é igual a Savaiana. Não, o que tem é assim, ó. Ah, mas no pé dele. Espera aqui, essa aqui não vai dar, né? Essa é 41. 40 deixou. Não vai dar. Mas eu entendi que era sola de couro e por cima era pneu. 42, né? Não. É pneu embaixo e trançada assim, que nem aquela sandainha de Cristo. Então, não é essa não? Ah, é mais simples, né? É. Ela é traçadinha assim, que nem aquele chinelinho de Cristo, que antigamente fazia. Ah, você só faz assim. É. Você quer levar essa aí mesmo? Ah, olha, ela é quase igual essa daqui, só que ela é de homem, só que é de homem. É igualzinha essa daqui, qual que é de homem. Essa é pra mulher. Antigamente comprar, antigamente tinha. Não tem, lá onde eles fazem aqui, não tem. Não faz mais. Só faz pra mulher desse jeito. Pra homem não faz, não. Alexandrina, pra onde que nós vamos? Que agora a muvuca vai começar, né? Vamos descer pra cá então, pra ver os vestidos? Vamos procurar as carnes? É, eu acho que é pra lá que ele falou que tinha as carnes. Ah, tá. A feira tá muito moderna já. A feira já tá começando. A feira já tá muito moderna. É. As coisas antigas já não tem mais. O povo quer tudo passar na TV, né? Vamos ver aqui. Olha os bonequinhas. Eu era louca quando era pequena, foi uma bonequinha dessa. Roupa, roupa. Roupa, roupa. Vamos ver se a gente acha o vestido pra Ivana e pra minha mãe. Aqui não tem cara. Não, aqui não. Como é que chama aquilo lá? É bata, não é? É vestido havaiano, né? Vestido havaiana. É. É assim que eles conhecem? É, aqui deve ter. Opa, sessão de roupas. Aqui tem aquele vestido solto havaiano. Tem nome. É vestido? Ah, foi aqui que eu vim? Foi. Eu perguntava do outro lado. É, é. Ah, tá. Domingo, não foi? É. Ai, meu filho. Ah, tá. Eu pensei que aqui é a outra. Ali tem uns diferentes. Olha que bonito. Aonde? Você está na Record? Não, você está na internet. Não, você está na internet. Acabou demais. Não é melhor que as emissoras do nosso porcaria. Pode crer, falou tudo, cara. Você sabe, moleque, por aqui vocês não vendem aquele vestido havaiano? Não que achou tudo? Não, né? Eu achei só em Salvador, porque eu comprei lá. Será que não vamos achar? Ou se não, eu queria ser mesmo. Ah. Mas a gente está de a pé. Obrigado. É, eu pensei que ia achar, Alexandrina. Então, menino. Ai, eu vou comprar uma coisa, outra coisa para o Valdo Lino. Não, vou comprar outra coisa. Aquela sandália não vai servir no pé dele, não. Não, eu não ia servir. Não vai servir. Mas aqui tem muita barraca de rua. Tem, é capaz de a gente achar alguma, né? Vamos ver se acha uma bermuda. Vamos ver se tem uma bermuda para mim. Bermuda tem, filho. Isso que eu leio que a gente fala para eles. Você tem bermuda de elástico, de tecido tipo algodão, sem ser de tectel? Tenho, não. É, esse é o complicado. Obrigado, moça. Peço, peço. Um pouco cedo. Alexandrina, fala para mim, o que você está achando dessa feira? Eu estou achando legal, só não achei o vestido que eu queria, nem a sandália do Valdo Lino. Mas não está pequena essa feira? Você falou que era maior? Era maior. E aí? É um pouco pequena ainda. Será que o povo ainda vai chegar? Eu acho que sim, né? É ovo de gás. É ovo de que? É de gás. É de ganso. É de ganso. É ovo misturado, né? É ovo misturado, né? É ovo de ganso, não é pato. Eu achei que era de pato. O garandão. É ovo misturado. É ovo misturado. É ovo misturado. É ovo misturado. Não pode filmar, menina. Falou que não pode. É lógico. Tô pegando uma fila mesmo, era valer um estilo de dia pra viajar. Sério? Cadê seu pai? Eu vi ontem naquela hora. Ele não viu mais. Não vi mais. Bom dia. Menino. Ele disse que eu vi que oito horas tava aqui. Não, ele falou sete horas tava aqui. Sete horas? Sete horas não é seta ainda. Não é? Ai, não é não? Não. Nossa, então a gente tá ali. Deve ser quinze pra sete agora. Mas ela passou ali cinco e pouco. Seis horas. Nossa. Quinze pra sete. Você viu? Falta quinze ainda pra sete. Alexandrine, então. Já descobrimos que não dá pra filmar. Ah. O que a gente veio aqui. É, o que a gente veio filmar. É. Não pode. O que você quer fazer agora? Ah, sei lá. Você quer ir pra onde? Não sei. É você que sabe onde é que você quer ir. Ah, eu queria ver se você quer comprar mais alguma coisa, senão a gente volta pra casa. Então vamos voltar pra casa. Tá bom. Porque eu não vou comprar. Eu não achei a sandália do Valdomiro. A sandália do Valdomiro. Eu acho que lá em Salvador é mais certo você achar. Eu não achei o vestido. Tá. Aí eu não vou comprar não. Tá bom? Tá certo. Então vamos. Isso aqui o povo não conhece. Isso aqui é beiju. O que é isso aqui? É quem tá me... Isso aqui é... O que é isso aqui? É tapioca? É... Carimã. 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 Carimã é igual a Puba, isso? Isso, é. Eu não conheço a Carimã. Mas ele é mole seca. Carimã. Carimã. E Puba. E Puba. Esse bolinho também vem pronto? Vem, já vem prontinho. Isso é folha de bananeira ou não? É de bananeira. Bananeira. É. E a senhora é de onde? Doce daqui mesmo. Nova Suri. Você sabe onde é que vem de Licuri aqui? Licuri, minha querida, tem umas pessoas tituladas que vendiam. Mas não vieram hoje? Hoje não vieram. É que a feira tá faltando muita coisa, não é? Porque a feira é de segunda. A gente foi mudada pra hoje por conta do São João. Ah, já tá vendo? Ah, então é isso mesmo. Mudou a data, veio novamente. Aqui tem que ter essa feira, tem feira em outros lugares. Ah, eles escolhem qual eles querem. Então aquelas pessoas que são acostumadas a colocar aqui na segunda, na terça, em outras cidades, também escolheram a terça na outra cidade. Ah, tá. Eu tô falando pra ele porque tinha muito vazio por aqui tudo. É, tá muito vazio por aqui tudo. E coisa de barro, você sabe onde é que vende? Coisa de barro. Barro é aqui pra cima. Subindo pra cá. Ah, tá. O Ricardo também sempre fez que choveu bastante aqui nesses dias. É, nem sabe nem se tem, né? Tá bom, muito obrigado então. Obrigado. Vamos pro lado do barro lá? Vamos pra cá, pro lado do barro? Você vai cair aí. Boa não. Eu não sou doido, Alexandre. Eu não sou igual a você que vai tropicando em tudo, não. Bom, nós vamos atrás do Licuri, se não achar... Bom, aqui é o lugar que a gente vai embora pra casa. Por aqui? Por aqui volta, é. Então vamos ver o que a gente acha aqui no Brasil, ok? Vamos. Eu já filmei dez vezes já. O que é que Obrigado. Olha o tamanho da raiz. Olha o tamanho da raiz. Como é o nome do canal dele que eu esqueci? Chico Abelha. Opa. Chico, a gente desceu pra cá? Não. Então vamos descer. Aqui não viemos não. Aqui, esse cantinho nós não viemos não. Mas hoje eu acho que nós viemos numa feira muito fraca, Alexandrino. É, mas é por causa que não tem não mesmo. É porque ela falou que tá faltando. É que tem feira em outro lugar. É isso aí. Bom, eu acho que a gente podia... Vamos embora então. Vamos embora? Vamos. Por aqui vai? Aqui vai, pode ir. Eu que não sou daqui, sei o caminho, hein. Mas eu sou... Alexandrino, eu acho que a gente pode voltar o ano que vem, viu. Se Deus quiser. É. Aí eu venho, você me chama que eu venho. Tá bom. Gente, então essa foi a feira de Nova Suri. Essa é a feira de Nova Suri. Que hoje tá meio fraquinha. E hoje tá fraquinha por causa do São João. Do São João. É. Aí a gente vem numa época que não seja São João, né? É assim? Isso aí. Ó. Pra vocês... Você quer levar fumo de corda? Levar o quê? Fumo de corda. Ah, não. Não vou levar fumo. Não quero levar, não. Ali tem... tem galinha, tem frango. É. É. Ainda levar fumo de corda, tem. Hoje não. Ó. E aqui é o calçamento que era antigamente Nova Suri. É. Olha que bonita essas feiras. Aqui desde quando eu sou pequena que tem esse calçamento aqui. Esse tipo de calçamento. É. É. Ó. Eu acho que aqui ainda... Aqui é o lugar que guarda os carros. Uma carrocinha. Vou filmar a carroça lá. É. Que merda. 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 Olha o carneiro. Ah. Por que que você tá amarrado? É carneiro, né? É. Carneiro. Olha. Tá esperando alguém... Por que você tá amarrado, rapaz? Alguém quer... Alguém quer... Alguém comprou ele assim. Né? É. É pra vender. É seu? É a do amigo aqui. Ah, tá. Legal. Vamos então? É que a gente não mora aqui. Senão eu comprava. Senão você queria, né? Eu ia comprar se eu morasse aqui. Bom, Alexandrina... Essa foi a feira de Nova Soli. Essa foi a feira de Nova Soli. Que a gente já tá indo pra casa. Tá bom? Tchau, gente. Terminou a feira. É. É que... Mais tarde você vem aqui de novo? Pode ser. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Amém.